Muita putaria envolvida nesse nome, é muita história pra contar nesse moleque, tá bom? A putaria já tá nesse nome, DJ WalaCNK, caralho, vamo que vamo, é a nova geração da putaria Oi, 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 ai, vai! Oi, 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 oi! Já pode vir com a piroca tá dura, já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Hoje você tá querendo, minha piroca tira seu estresse Já pode vir com a piroca tá dura, já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Já pode vir com a piroca tá dura, já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Lente perna aberta, lente perna aberta DJNK vai comer sua perereca O Didi Fê vai comer sua perereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta O Didi Fê vai comer sua perereca Oi, oi, oi Já pode vir com a piroca da dura Já pode vir com a piroca da dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Já pode vir com a piroca da dura Já pode vir com a piroca da dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Hoje você tá querendo? Vem a piroca, tira seu estresse Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Já pode vir com a piroca da dura Já pode vir com a piroca da dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Já pode vir com a piroca da dura Já pode vir com a piroca da dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Então vem de perna aberta, vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca O DJ Fê vai comer sua perereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta O DJ Fê vai comer sua perereca Canal Pai, pra mim você é o mais pica danado